O técnico Oswaldo de Oliveira não confirmou, mas praticamente que deve entrar em campo para o duelo decisivo contra o Cruzeiro Domingo no Mineirão. Só um escaldante, mesmo assim nada de moleza para os jogadores do Corinthians. Resta apenas um jogo, que pode definir a vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. É a competição mais importante da América. E o único resultado que nos interessa é a vitória, né? Então a gente tem que ir lá confiante para vencer, que os outros resultados sejam importantes para a gente, para a gente conseguir essa tão desejada vaga. O Corinthians está de olho também na final da Copa do Brasil. Caso o Atlético Mineiro conquiste o título do torneio, o Timão poderá até mesmo disputar uma vaga direta na fase de grupos do torneio continental do ano que vem. Mas antes de pensar nisso, o técnico Oswaldo de Oliveira tenta acertar o time dentro de campo. E claro, na base da conversa. Se for depender só da gente, a gente está muito confiante pelos treinos e pelas conversas. Então acho que pela gente não está tirando sono, porque pelo que foi conversado aí, pelos treinos que a gente está mostrando aí, a gente está muito bem e vamos conseguir essa vitória. A conversa é sempre importante e está sendo muito benéfica. Pensando no duelo com o Cruzeiro fora de casa, a equipe treinou com o Walter no gol, Wagner, Wilson, Balbuena e Wendel. Christian, Romero, Camacho, Rodriguinho e Marloni no ataque Guilherme. Esta deve ser a formação para o jogo encarado como o mais importante do ano. Para todo mundo aí, eu acho que no elenco é o mais importante do ano. É um jogo que muda muito, né? Se ganhar ou se perder, muda muito o que o Corinthians vai ser ano que vem. Porque a Libertadores é o campeonato mais importante da América. Então acho que é uma decisão aí, é uma final para a gente e está todo mundo concentrado e treinando muito para conseguir os três pontos e conseguir o objetivo.